Nacional e Curitiba, primeira rodada, Grupo B, Copa Sul, Minas, Rio, pra você ligado no Sport TV 2. Vamos apresentar as escalações dos dois times, começando com a escalação do time da casa, o Internacional, comandado pelo técnico Argel Fuchs. O Inter com Alisson, goleiro número 1, William, número 2, Hever, número 3, Paulão, 25, e fechando defesa com Arthur, o garoto número 15. Meio de campo com os volantes, Fernando Bob, número 5, e Rodrigo Dourado, número 13. Os meias, Anderson, número 8, D'Alessandro, capitão, número 10. E os atacantes, Eduardo Sacha, número 9, e Vitinho, número 21, 4, 4, 2, do Internacional, do técnico Argel Fuchs. Agora o Curitiba, comandado pelo paranaense, pelo curitibano Gilson Kleina. O coxa vem com o Wilson, goleiro número 84, experiente Ceará, número 2, o Alisson Maia, 21, Juninho, 28, e Carlinhos, número 30. Meio de campo com Alain Santos, número 15, João Paulo, 31. Os volantes, os meias, Thiago Lopes, número 37, e Juan, número 55. E os atacantes, Negeba, número 7, e Kleber, o gladiador Kleber, número 83. Também 4, 4, 2, o esquema do Curitiba. Arbitragem da Federação de Santa Catarina, Ronan Marques da Rosa, com José Roberto Larroite e Fabelo Coelho da Silva. Ceará é o capitão do Curitiba, Adalessandro, capitão do Internacional, ali no sorteio. Quase tudo pronto para o início do jogo, vamos conferir as informações. Júlio César Santos, Leonardo Miller, com você, Júlio. Vou cumprimentar aqui, boa noite, Argel, estava com saudade da torcida, depois da Flórida Cup, e esse jogo aí, um ano que você disse, em que o Inter quer conquistar títulos. Jogo importante, né? Vamos para o terceiro jogo nosso na temporada. Vamos fazer o nosso trabalho aí, né? E pensar jogo a jogo, focar jogo a jogo. Obrigado ao Argel, técnico do Internacional. Leonardo Miller. Alano, sou lá do Gilson Kleina, primeira partida da equipe este ano. O que o torcedor do Coxa pode esperar? Olha, o que a gente está fazendo é ter um início, né? De renovação, início forte. O que o torcedor quer, é claro, que as vitórias aliadas à conquista. Então a gente tem que estar trabalhando junto com esse planejamento que nós iniciamos, e ter uma equipe competitiva e convicta das suas metas. Obrigado, Gilson Kleina, técnico do Coritiba. Coritiba que tem o Gilson Kleina como treinador, e o Gilson Kleina que esteve no Havaí durante praticamente toda a temporada 2015, saindo do Havaí no finalzinho, o Havaí acabou sendo rebaixado para a Série B. O Anderson ainda como jogador do Internacional, e é jogador do Internacional, mas foi alvo de muitas especulações durante esse início de temporada em relação ao dragão chinês, a China que está tomando todo mundo, está levando boa parte dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas o Anderson ainda é o jogador do Internacional, o titular, e espera-se muito dele. A torcida colorada espera muito do Anderson, está aí na tela do canal campeão número 8. Teve um final de temporada muito bom em 2015, na reta final do Campeonato Brasileiro. Se os estaduais, muitos reclamam que talvez não servem como parâmetro para avaliar elenco de clubes da primeira divisão, a Copa Sul Minas-Rio pode solucionar este problema para esse início de temporada. 12 times, e dos 12 times, 10 que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma competição com caráter amistoso, mas também com cara de Série A de Campeonato Brasileiro, com times que vão se enfrentar logo mais à frente. O Coritiba com vários jogadores que estiveram, a grande maioria desses atletas estiveram na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Internacional também. Algumas caras novas para esse início de ano, como o Fernando Bob, e principalmente no time titular do time que entra em campo. Apenas a novidade, Fernando Bob, outras contratações chegaram, mas não estão em campo no time titular para enfrentar o time do Coritiba. Muito legal, agradável, temperatura de 24 graus nesta quarta-feira de abertura da temporada 2016. O Coritiba joga no Campeonato Paranense no sábado, o Internacional no Campeonato Gaúcho no domingo. E nada melhor do que dois times de Série A do Campeonato Brasileiro se enfrentando, o Batista medindo forças por uma longa temporada que está começando. É, é verdade, teste forte, dois times também se reforçaram. O Ceará, por exemplo, sai jogando, teve outras contratações pelo Coritiba, também que não vão estrear hoje, mas o Ceará é uma grande aquisição da lateral direita com muita experiência. E o Internacional tentando iniciar já, mostrando a sua torcida que a sequência é muito importante e que esse ano pode melhorar e jogar mais do que jogou no ano passado. O Inter estreia no Galchão, domingo contra o Ipiranga, no Beirar Rio. O Coritiba inicia sua campanha no Paranaense, no sábado contra o Cascavel, no Couto Pereira. Vamos para o jogo, vai começar o Grupo B da Copa Sul-Binas-Rio. Saída de jogo para o time do Internacional, para você que está chegando agora, se ligando nas emoções da Copa Sul-Binas-Rio no Sport TV 2. Ronan Marques da Rosa, de Santa Catarina, o árbitro do jogo. A dupla de atacantes, Eduardo Sachi e Vitinho, dando o pontapé inicial, começa o jogo no Beirar Rio. Começa pelo Grupo B, a Copa Sul-Binas-Rio, para a Internacional em Curitiba. Saída de bola para o time gaúcho. William. Recebendo a jogada com o capitão, D'Alessandro. Com a bola, Hever, buscando o jogo pela esquerda com o Anderson. Torcedor chegando, muita movimentação ainda na parte externa do Beirar Rio. Foi feita a promoção de ingressos para esse jogo, nessa quarta-feira. Hever. Primeiros movimentos de Internacional em Curitiba. Tem a opção do Anderson mais uma vez, a troca de passes acontece no campo de defesa. Paulão. Tem a liberdade, ele tem a opção do William mais à frente, o D'Alessandro se apresenta. Troca de passes acontece de primeira. Dourado, Anderson, Sacha, D'Alessandro de primeira. William no avanço no fundo, cruzou. Vitinho de virada de pé esquerdo. Um minuto cravado do primeiro tempo. Primeira finalização foi do Internacional. No giro do Vitinho, na troca de passes envolvente do Inter. No que ele girou para o chute de pé esquerdo, estava desequilibrado o Vitinho. Que com a chegada do Argel Fuchs, teve um crescimento absurdo. Sendo decisivo em grande parte dos jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. O Inter que brigou para chegar na Taça Libertadores. Bateu na trave e ficou na quinta colocação. Sacha aproveitou o rebote do zagueiro. Movimentação, a jogada pela esquerda, recebe no meio. Vitinho, fez um giro na habilidade. Anderson. Arthur. Bola com o Fernando Bob, estreando no Beira-Rio como jogador do Internacional. Esteve nos Estados Unidos, na Flórida, nos dois jogos contra o Bayer Leverkusen e o Fluminense. Vitinho mostrando a habilidade na marcação forte do Negeba. O último toque foi do atacante do Coritiba. Sacha. Passou o Arthur Pedil. No alfa, jogada com o Anderson. Tem a opção lá na área do Rodrigo Dourado, ele prefere a inversão no avanço do lateral William. Vai para cima do Juan. O passo foi espetado para o Rodrigo Dourado. O cobertura estava esperto, o Caminhos. Sai com a velocidade do Curitiba, que faz o seu primeiro jogo amistoso. Primeira competição da temporada. O Curitiba que se preparou em Foz do Iguaçu. Na temporada 2016, realizou dois jogos treinos e empatou ambos. Deve. A bola sempre passa pelo D'Alessandro. A inversão com o William. Tem espaço, aproveita. Com o Dourado mais à frente, eles têm uma jogada mais avançada na velocidade do Vitinho. Cobertura do zagueiro, apareceu o Juninho, protege. Tiro de meta para o time do Curitiba. Vamos aproveitar a pausa e mostrar no banco de reservas do Internacional as opções do Argel Fux para a Copa Sul-Minas-Rio no jogo contra o Curitiba. O Inter tem Muriel, Eduardo, Jair, Fabinho, Alex, Alisson Farias, Bruno Baio, Andrigo e Ailon. São as opções do banco de reservas do Inter. Já, já vamos mostrar também as opções do banco do Curitiba do Gilson Kleiner. Pode ser agora. Banco de reservas do Coxa com Edson, Reginaldo, Amaral, Ícaro, Dudu, Zé Rafael, Vinícius, Leandro e Evandro. As opções do Curitiba aqui em Porto Alegre. Passamos de três minutos. Fique ligado na Copa Sul-Minas-Rio no Sport TV. Nesta quinta, 19h30, você assiste América Mineiro e Figueirense. E 21h45, você acompanha Havaí Grêmio, só aqui no Sport TV. Carlos mandou os jogadores para a área. Ele toma distância, vai fazer o cruzamento no lateral. A bola foi na direção do Kleber. Cobertura do Anderson. Foi enganado pelo quique da bola, o Juninho, a bola sobrou com o Vitinho. Muito rápido, tem a habilidade, botou na frente, a escapou do zagueiro. Sacha faz a movimentação, apareceu o Arthur no apoio. Não sei se o Vitinho quis de fato, o Arthur, ou eles, desequilibrado, acabou errando o passo para o Sacha. Lateral, posse de bola, volta a ser do Curitiba. João Paulo, botou na frente, a direção do Kleber, cobertura do Hever. William. Alessandro. Vai tocando bola o Internacional, Fernando Bob. Tem espaço para o avanço, o zagueiro Hever. Movimentação com o Anderson. Faz ali a cobertura. O João Paulo, o Alan Santos. O Inter vai girando da esquerda para a direita. William. Tendo a posse de bola nesse começo de jogo, estamos com apenas cinco minutos. Veja só onde está o Alisson, vai se apresentando como se fosse um volante, um zagueiro, um líbero. O lançamento do Anderson. Não foi legal, uma intenção na inversão para o William. Posso de bola, volta a ser do Curitiba. Na segunda rodada, o Inter recebe o Havaí, dia 17 de fevereiro, no Beira Rio. Enquanto o Curitiba visita o Grêmio, dia 7 de fevereiro, domingo de carnaval, em Porto Alegre. Tem o tempo do Thiago Lopes, cobertor do Fernando Bob. Hever. Arthur, começando a temporada como titular. Ele terminou o ano na lateral esquerda, o Inter que revisou vários jogadores como lateral. Tendo como destaque o Jefferson, que foi para a seleção, se machucou. E o Arthur agora começa o ano como titular da lateral esquerda colorada. Anderson. Deixou a bola escapar. Deu uma adiantada, acabou desarmado. O último toque foi dele. Pediu imediatamente desculpas, porque perdeu a posse de bola. Aí o estreante do Curitiba, estreando com moral. Uma faixa de capitão, o Ceará. Luiz Alano. Viga lá, Júlio. Algumas luminárias aqui do estádio Beira Rio. Houve uma queda de energia agora há pouco. A administração do Inter, que cuida aqui do estádio, está procurando saber exatamente o que aconteceu. Ainda não está prejudicando o jogo. Mas a gente nota aqui que houve essa queda. Mostramos ali algumas luminárias apagadas. Mas, de fato, não está tendo nenhum tipo de prejuízo na visão. Não só quem está aqui no estádio, como quem está em casa acompanhando o Sport TV. Os estádios novos, os que foram reformados, como no caso do Beira Rio. Os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo. Tem uma iluminação fantástica. Da Alessandro, lançamento. Bola longa. Arthur, de cabeça. Ajeitou para o Vitinho. Wilson. Estava esperto o goleiro do Coxa. Mais um ataque do Inter com sete minutos. Não está conseguindo ficar com a bola o Coritiba nesse comecinho de jogo. Veja só. O da Alessandro no lançamento. O Arthur, indo por trás da defesa, deu uma assistência perfeita para o Vitinho. Mas estava muito esperto o Wilson, goleiro do Coritiba. William. Paulão. O homem mais adiantado no ataque do Coritiba é o Cleber. Alessandro. Tenta a ligação com o Anderson. Aparece a cobertura do Thiago Santos. Do Alan Santos. Alessandro. Posta de bola permanece com o Inter. Sacha na tabela. Ficou na falta. Levou a vantagem. Vitinho tentou de longe. O Inter continua tendo a posse de bola. O Anderson acabou chocando-se com o volante do Coritiba, Alan Santos. Tinha a bola. Colocou para fora. Ali sentindo o choque no rosto. Vamos ver o que aconteceu. Aí, sobrou de fato a mão no rosto. Altura dos olhos do Anderson. Ele colocou a bola para fora. A arbitragem marcou a falta. Aposta de bola permanece com o Internacional. Oito minutos. Copa Sul, Minas Rio. Para você, ligado no Sport TV. Toda a atenção do Wilson. Dois jogadores na barreira. Tem Paulão. Tem Rodrigo Dourado. Tem Fernando Bob. O Vitinho cobra a falta. A falta fechada. Rodrigo Dourado passou na bola. Paulão. Parou. Não valeu. Não valeu. Foi marcado o impedimento. A arbitragem. Fabiano Coelho da Silva. O assistente número dois. Apontou irregularidade. Aí o lance. Rodrigo Dourado escorou. Paulão. Curitiba está chegando. Olha o contra-ataque. Carlinhos. Tocou para trás. Bola na direção do Juan. A cobertura do Fernando Bob. Tem que ver se o Paulão tocou ou não na bola. Reclamam da Alessandro. O Inter chegou. A bola entrou. E o gol foi anulado. A arbitragem do Ronan Marques da Rosa. O assistente. Fabiano Coelho da Silva. Já já o Batista comenta. Olha o cruzamento na grande área. E o toque de cabeça. A bola pegou no travessão. Duas vezes. Duas vezes no travessão. Tiro de meta para o Internacional. Veja só. Uma. Duas. O Willian estava ali em cima da linha. O toque do zagueiro Juninho. Dez minutos de jogo. Alano. Me pareceu que ele não tocou. Mas aí a interpretação do juiz e do Bandeira. Não sei se o Bandeira também deu como interpretando que ele como se tivesse participado, tocado na bola. Mas de ele estar na frente também do goleiro e fazer aquele corta-luz ali que é uma participação enganando o goleiro que ia mudar a trajetória da bola. Porque ele participa decisivamente a hora que ele abre as pernas e faz o corta-luz. Comentários do Batista. Reportagens do Júlio César Santos, do Leonardo Miller. Transmissão do Sport TV 2 para a Internacional 0, Curitiba 0. Da Alessandro. Botou na frente. Avança o lateral direito o Willian. Cruzamento. Acontece com dificuldade. Pegou mal na bola o garoto Willian. Tiro de meta para a equipe do Curitiba. Sport TV. Somos todos campeões. No lance do gol anulado, o Paulão acabou interferindo no campo visual do goleiro. Por isso a anulação da arbitragem. Esse foi o lance. O toque do Rodrigo Duran. Até aí tudo bem. E aí o movimento do Paulão. Passando na frente do goleiro. É, ele retarda a ação do goleiro justamente por ele fazer um movimento ali. O goleiro não sabia se vai tocar ou não na bola. E pareceu até que não tocou. Mas participou do lance. 11 minutos. Chegamos para o primeiro tempo. Com lances agudos por parte do Internacional. E o Curitiba tentando ficar com a bola. Está aí o Kleber. Kleber que chegou no meio do ano. Olha o Juan. De longe. Tira o progol. Pegou mal na bola. No meio do ano para o Curitiba. Teve lesão. Abriu mão do salário. Inclusive o encontro estava se recuperando. E agora... Precisa fazer o meio campo trabalhar também. Dourado. Vitinho. Anderson de primeira. Atacando muito pela direita o Internacional. D'Alessandro. Vitinho. Condição legal na cara do gol. Chute cruzado. Passa da bola e não alcança a Sasha. Mais um ataque perigoso do Inter. Cabeça erguida do D'Alessandro. Movimentando com o Vitinho. A passagem. Um segundo atrasado. Do Edoado Sasha. Tiro de meta para o Curitiba. Acabou a saudade. Os estaduais já vão começar. E só no Premiere você vê os jogos exclusivos. Dos principais campeonatos do país. Com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play. No seu smartphone, tablet ou computador. Assine já. Assine já. Aí o Gilson Kleina. De volta para casa. Começou no Curitiba. Ele que é de Curitiba. 47 anos. Foi auxiliar técnico do Abel Braga. No início da sua carreira. No próprio Curitiba. Mais uma vez o Curitiba vai lançar. Através do lateral. A cobrança na área. Ceará. Cobertura do Arthur. Briga pela aposta de bola. Na sequência João Paulo. O Inter ganha no alto com o Dourado. Briga pela sequência com o Vitinho. Segue o jogo. Segue o lance. Tudo valendo. Kleber. Thiago Lopes. Carlinhos. Juan. Vai para cima o expediente Juan. Consegue a jogada. Conhece a posição. Fundo de campo. Cruzamento. Bruno Egueba. Tem posicionado a defesa do Alisson. E já faz o lançamento. Bola longa. Foi uma assistência. Um lançamento para o Sacha. Cobertura do Alisson Maia. Do jovem Alisson Maia. João Paulo. Passa completamente errado. O João Paulo. A bola veio de graça para o Anderson. Ardua. Passamos de 15 minutos. Primeiro tempo. Estádio Beira Rio. Grupo B. Copa Sul. Minasinho. Lembrando que apenas o primeiro colocado. Passa para a próxima fase. Doze clubes divididos em três grupos de quatro equipes. O campeão do grupo passa para as semifinais. E aí o quarto participante é o melhor segundo colocado. Grupo B além de Internacional e Curitiba tem Grêmio e Havaí. Grêmio e Havaí se enfrentam amanhã. Transmissão do Sport TV. O jogo será em Chapecó. Alessandro. Tem uma acelerada no jogo. Foi desarmado pelo Alan Santos com falta. Vitinho. Sempre pela direita com o William. Passa para o Rodrigo Dourado. Não foi legal. Posse de bola para o Curitiba. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. Inter e Curitiba disputaram duas partidas do ano passado. Duas vitórias no Internacional. Ambas pelo Campeonato Brasileiro. Foi 2 a 0 no Beira Rio. E 1 a 0 para o Inter no Couto Pereira. Paulão. Fernando Bob. Rodrigo Dourado jogando um pouco mais à frente do que no ano passado. Esse Lousano jogando aberto pela direita. Arthur. Conseguiu o cruzamento. Sacha. Tentativa de cabeça. Melhor para o zagueiro Alisson Maia. O Inter permanece tendo a posse de bola. Impressa, Arthur. Paulão. 17 minutos é o primeiro tempo. 0 a 0 o Inter e Curitiba. A inversão do jogo do Vitinho. O passo foi bom para o William. Marcação do Juan. O Juan é aquele mesmo do Flamengo, do São Paulo. Aí a torcida do Internacional. Experiente agora jogando um pouco mais à frente. Jogando de meia. Esteve na campanha. Chegou também em meia ao campeonato no ano passado. ajudou muito o Curitiba a escapar do rebaixamento. Anderson. Chegou nessa posição. O Inter todo no campo de ataque. Paulão tenta o lançamento. Uma das suas características. Essa ligação direta. Essa ligação direta. Às vezes dá certo. Muitas vezes está errado. Juro de meta para o time do Curitiba. E o técnico Argel chamou a atenção do Paulão agora. Ele quer que toque a bola. Não quer essa bola direta. E quer que o jogador faça como nos treinos. O Argel vem insistindo muito nessa jogada. Tem feito treinos com o campo reduzido. Com muito toque de bola. Não quer balão para frente. Primeiros jogos da Copa Sul. Minas Rio. Fluminense 0. Atlético Paranaense 1. Criciúma e Cruzeiro empataram em 1 a 1. Bola rolando também para Atlético Mineiro e Flamengo no Sport TV. Tentativa do Alain Santos. Bola para o Carlinhos. Muito mais para o goleiro Alisson. Batista. 18 minutos. Primeiro tempo de 0 a 0. O Inter em Curitiba. Essa ligação direta já chamava a atenção. O Internacional se precipita. O meio campo não está trabalhando como deveria. E eu acho que o Anderson está muito atrás. Se jogar um pouco mais na frente. No meio dos zagueiros. Ou pelo menos ser o homem que vai apoiar os dois atacantes. Que estão lá na frente. Sacha e Vitim. Porque eles estão enfiados no meio dos zagueiros. Não é preciso que o Meia. Ou ele ou o da Alessandra. O da Alessandra se movimenta mais pela direita. Também está jogando um posicionamento ali. Uma posição dos volantes. E aí os volantes não tem o que fazer para jogar. Os volantes não estão saindo. Se ele volta. Um dos volantes teria que entrar. Jogar na frente. Para justamente sair da marcação. Mas não está acontecendo. Então ficam os três ali. Os dois volantes. Fernando Bob e Rodrigo Dourado. E mais o Anderson. Pouca gente na frente para receber a bola. Bola com o zagueiro Paulão. William. Vitinho. Dando uma acelerada com o Dourado. Na tabela com o D'Alessandra. A bola passou. O Dourado ficou. Falta para o Internacional. Se apresentando muito no campo de ataque o Rodrigo Dourado. Na combinação com o D'Alessandra. Veja. Foi tocado por trás. Desequilibrado pelo Juan. O Kleber também estava próximo ao lance. Falta para o Internacional. Sempre D'Alessandra para a cobrança. D'Alessandra o capitão do Winter. E Ceará. Reestreando no Coritiba. Ele que já jogou quando jovem. Em 2003. Está aí o Ceará. Exercendo a sua liderança. Toda a tensão do Wilson. Outro goleiro experiente. Autorizado. D'Alessandra no pé esquerdo. Bola na grande área. Dourado de cabeça. Bola passa. Aperto a trave direita do Wilson. Teve a chance o Inter no alto com o Rodrigo Dourado. Tiro de meta para o Coritiba. Paulão Vinha também na segunda trave. O toque foi do Rodrigo Dourado. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Aqui você não perde nada nas Olimpíadas. Sport TV somos todos campeões. E Alano, o pecado que está cometendo o time do Coritiba é no passe. Fundamental para organizar alguma coisa até agora. O Cleber Guardiador, por exemplo, não conseguiu tocar na bola lá na frente. Porque a bola não está chegando. Porque o meio campo, quando retoma essa bola, erra. Ou entrega para o Internacional, ou erra, coloca para fora. E aí está o grande defeito do Coritiba. Da Alessandro. O Vitinho tentou no peito. O passe foi deslocado. Em cima do lance, o árbitro marcou mais uma falta. Da Alessandro no toque. O Anderson estava atrás. E o Vitinho acabou empurrado. O Rodrigo Dourado, que já conseguiu um cabeceio no lance perigoso, foi para a área. O Wilson pede dois jogadores na barreira, orienta. O D'Alessandro já autorizado, partiu pé esquerdo. Cruzamento de novo. O Dourado passou da bola. Tentou um sacha na sequência. E o Dourado quase conseguiu mais um. O Inter vai levando vantagem na bola aérea, perante a defesa do Coritiba. Três jogadores. O Dourado, o Sacha. E se a bola passasse pelo Sacha, tinha o Hever. Com dificuldades o Coritiba nesse tipo de jogada nesse primeiro tempo, Batista. É, a defesa se posicionando muito mal. Não está acompanhando os jogadores. Eles entraram sozinhos. E eles estavam todos em linha. Mas atrás dos jogadores atacando o Internacional. Deveria ser ao contrário. Precisa botar o adversário na sua frente para poder controlar. O Coritiba está se posicionando muito errado. O Inter e o Coritiba tem um confronto registrado também pela Copa Sul-Minas. Ainda sem Rio, Sul-Minas em 2002. O Coritiba venceu o Internacional de virada por 3 a 1 no Couto Pereira. Alessandro tem a opção de passo do William. Vai para o fundo, cruzamento para o Sacha. Ele tem uma boa impulsão. Wilson! Deu um soco na bola, evitando o maior perigo. O ataque permanece com o Inter. Segue com a posse de bola. O Anderson cobra o lateral. Fernando Bobbi se apresenta. Passe não sai o legal para o Arthur. Negueba. Pareceu muito mais como marcador aqui do avanço do lateral o Arthur do que na frente até aqui nesse primeiro tempo o Negueba. 23 minutos. Coritiba foi décimo sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio nas oitavas de final. E foi vice-campeão paralaense. Perdeu para o Operário. Anderson, Arthur. Lado esquerdo. Cruzamento no desvio do Ceará. Um susto, Wilson. Estava lá e evitou. Veja. O Arthur olhou para a área para o cruzamento. A bola pegou no Ceará. E pegou na trave. Na quina da trave. Escanteio. 24 minutos. Vitinho. Pé direito. Fechado. Segura a trave. Rebe atento. Passamos da metade deste primeiro tempo. Paulão. Boa jogada no Paulão. Lá no fundo. Cruzamento. Anderson subiu. Escorou de cabeça. Rodrigo Dourado. Na chance. Ainda com o Sacha. Se atrapalha. Defesa do Coritiba. Na pressão. Chute do Fernando Bob. Anderson de fora. Vitinho. É pressão do Inter deste primeiro tempo. Zero a zero. Anderson. Boa bola. Bom passe para o Vitinho. Pé esquerdo no cruzamento. A bola vem por baixo. Dourado e escorou. D'Alessandro. Anderson. O Alisson Maia afasta. Tomando sufoco o Coritiba até aqui. Alcançou. Que fôlego. Que velocidade do Negeva. A bola não saiu. Muita respirar um pouco no campo de ataque. Coritiba. Chegou com muita autoridade para roubada de bola. No Thiago Lopes. O Fernando Bob. O Inter recupera. Aposto de bola. 25 minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Ih. Pegou sem bola. Carlinhos. Carlinhos. O D'Alessandro deu o passo. O Carlinhos atropelou o D'Alessandro. Vai perceber na recuperação da imagem no replay. Veja só. Falta no D'Alessandro. Advertência apenas verbal para o Carlinhos. Lateral do Coritiba. Torce de bola para o Internacional. Amanhã, nove da noite, Superliga Masculina, Minas e Campinas. Nove da noite, no Sport TV 2. Dourado. Sempre aqui pela esquerda, Anderson. A bola milimétrica. O passe certeiro para o Arthur. Cruzamento rasteiro. No domínio do Sacha. Adiantou. Dominou com dificuldade. Ficou melhor para o Alisson Maia. O Kleber prendeu a bola. Botou a mão na bola como se fosse falta nele. O Alisson marcou a falta. Dizendo que a bola está murcha. Pelo menos parece. Na verdade, eu acho que ele... Contou justificar o erro. Segue o jogo. Dourado. D'Alessandro. Pela direita. Ele quer canhoto. Cortou por dentro. Na habilidade. O cruzamento. O Wilson tocou na bola. Tinha até a opção de deixar a bola passar. Precipitando também o goleiro do Coritiba. A galera do Inter está desse jeito. Será que o Kleber ficou procurando na bola ali? Ficou engraçado o lance. Puxou com a mão. Depois ficou olhando. Se tivesse visto alguma coisa. Vitinho. Bola fechada. Dourado de cabeça. Paulão passou pela bola. Mais uma vez. O Inter levou a melhor nesse tipo de lance. Na bola aérea. No cruzamento. E de novo com o Rodrigo Dourado. Giro de meta para o Coritiba. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. Alain, o Inter perde muitos gols. Já chegou várias vezes. Principalmente na bola aérea. Como você chamava a atenção. Nós estamos falando desde o início. E também com o Vitinho. Que fez alguns bons cruzamentos ali. Que é um jogador que até agora. Ofensivamente. Mas apareceu no time do Internacional. Falta no Negueba. Levava a vantagem com o Kleber. Ele perdeu a bola. O árbitro voltou para marcar a falta no Negueba. Alano. Leonardo Miller. Jusselo Kleiner. Como não podia ser diferente. Está bastante insatisfeito com a marcação no Coritiba. Toma do momento. Chama os jogadores. O Ceará. E o próprio Negueba também. Atacante. Para tentar arrumar o esquema da equipe. E conversa bastante também com seus auxiliares. Leonardo Miller. Júlio César Santos. As informações. Batista nos comentários. Estamos juntos. Esta agradável noite de quarta-feira em Porto Alegre. Temperatura na casa dos 24 graus. Copa Sul. Minas Rio. 0x0. Inter e Coritiba. Thiago Lopes. Pressionado pelo Fernando Bob. O Inter recupera a posse de bola. O Pitinho ficou sentindo ali na dividida. Próximo ao lance. Segue mancando e o jogo segue. Alessandro. E vai dominando ali como maestro. Orientando a posição lá da frente. Para os atacantes. E a bola mais uma vez passa por ele. 29 minutos. William. Anderson. Se apresentando também pela direita. Os meias mais avançados do Inter. O Anderson e o D'Alessandro. William. Mais uma vez para o D'Alessandro. Anderson. 29 e meio. Se apresenta a Vitinho. Alessandro. Vai fluindo o jogo ali pelo meio de campo. Rodrigo Dourado. O passe na tentativa. Na frente. Para o Anderson. A bola. Está saindo com muita força. Tiro de meta para o Coritiba. Sport TV. Somos todos campeões. Conecte cá. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Chegamos a 30 minutos. 0x0 o Internacional em Coritiba. Alessandro. Rodrigo Dourado. Tem a marcação do Thiago Lopes. Procurando o passe na frente da Alessandro. Anderson ficou no gramado. O jogo seguiu. William. A inversão e o jogo da direita. Para a esquerda. A bola veio curta. Perigosa. O Heber conseguiu dar a sequência. O Coritiba aqui não seguiu com o seu principal artilheiro de 2015. O Henrique Almeida no Campeonato Brasileiro. Boa bola. William. Na grande área. O cruzamento. Wilson. A passagem no avanço do lateral do Internacional. Faltou alguém ali para o complemento. Está batendo o goleiro do Coritiba. João Paulo. Eu falei a respeito do Henrique Almeida. Foi destaque do Coritiba na reta final do Campeonato Brasileiro. E esse jogador pode pintar no Internacional. Falando, o Inter negocia. Aguarda uma questão judicial aí. Uma pendência que existe entre... Por causa de salários entre o Botafogo e o Henrique Almeida. Dele que pelo Coritiba enfrentou o Inter no ano passado. É o centroavante que o Inter está buscando. O Alisson Maia. Bola mal passada para o Kleber. E a posta de bola volta sendo o Internacional. Artur. Bola passa entre os defensores. Buscando o Fernando Bob e o D'Alessandro. Bola estava aqui no lateral esquerdo. Passou pelo zagueiro. Volante. Zagueiro. E já já chega lá no Willian pela direita. Anderson. 32 minutos. Alessandro. William. Em opção do Sacha. O D'Alessandro também se apresenta. Sacha. William. Primeiro jogo. O Curitiba na temporada apenas realizou jogos treinos. Em Foz do Iguaçu. Na sua pré-temporada o Inter já disputou duas partidas. Na Flórida Campo. Os primeiros gols do Inter no ano foram marcados por Eduardo Sacha, D'Alessandro e Andrigo. Carlinhos. 33 minutos. Se ligado no Sport TV 2. Primeiro tempo no Beira Rio. Copa Sul-Minas Rio. Todos os jogos com cobertura do seu canal campeão. Alan Santos. Cobertura do Hever. E escanteio para o Curitiba. Uma rara chegada do Coxa. Tem ali a chance na cobrança do escanteio. Experiente Juan se posiciona. Tem Kleber na grande área. O Alan Santos. O Alisson Maes chega também. Juninho, outro zagueiro. Escanteio para o Curitiba. Passamos de 33. Primeiro tempo 0 a 0. Cruzamento fechado. O Alisson deu um soco na bola. O rebote do Coxa. Thiago Lopes. Kleber. Lá de esquerda. O cruzamento. Veio por baixo. Hever. Com categoria. Tranquilidade. Já consegue o lançamento. Lá na velocidade para o Vitinho. Talvez perto o João Paulo na cobertura. Negueba. Ceará. Juan. Outra vez, Negueba. 34 minutos. Movimentando a jogada pelo meio. Thiago Lopes. Juan de fora. Tentou a jogada na frente com Thiago Lopes. Adiantou demais. Cobertura do Alisson, goleiro do Internacional e da Seleção Brasileira. O Alisson foi pouco exigido neste primeiro tempo, Batista. Em compensação do outro lado, o Wilson já trabalhou um bocado. É, verdade, também faltou alguém internacional para botar essa bola para dentro. A oportunidade teve. Chegou bastante. É quem mais toca na bola, quem comanda, tem o domínio do jogo. Mas não está aproveitando. Não aproveitou as chances que teve. E o Curitiba, muitas dificuldades de fazer o fundamental para organizar alguma situação ofensiva. A troca de passe. O acerto do passe. Está muito ruim. E quando tenta forçar a jogada, às vezes até encontra um jogador lá na frente. Mas é isolado e não consegue fazer nada. Acabou a saudade. Os estaduais já vão começar. E só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país. Com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play no seu smartphone, tablet ou computador. Assine já. Nove jogadores que estiveram em campo no dia 6 de dezembro contra o Vasco estão no time titular do Curitiba. Esse pontapé inicial da nova competição. Falta no Rodrigo Dourado. E o Wiener também melhoraria bastante se o Anderson, como eu disse, fosse mais para frente. Gostei do Anderson no final do Campeonato Brasileiro. Ele terminou muito bem. Com força, com habilidade. Querendo o jogo na frente, ofensivamente. Mas está se posicionando muito atrás. Então, da onde ele está, às vezes até consegue um passe produtivo. Mas se ele jogasse mais perto da área, ele seria bem mais perigoso. Produziria mais. Dourado. 36 minutos. Bola longa para o Willian. No avanço, o Sacha na grande área. Aparece a cobertura do Alisson Maia. Chega fácil no ataque lateral direito do Inter, Willian. Alessandro. Rodrigo Dourado. Heavy. Um sinal aqui para o banco, reclamando de dores no ombro. Mas parece que já está recuperado. Curitiba, que tem dois zagueiros do departamento médico. Rafael Marques e também o Lucas, claro. Nesta sexta, o Flamengo estreia na Liga das Américas de Basquete. Flamengo e Comodoro da Argentina ao vivo, às 9h15 da noite, no Sport TV. Aí o lance anterior. Onde o Juninho acaba sentindo. Conseguiu recuperar a imagem, o Juninho, número 28. Zagueiro do time do Coritiba. O Argel Fuchs, que apesar de jovem, ainda apenas 41 anos, já tem uma longa estrada como técnico. Começou em 2008, no Mojimirim. Veio do Figueirense para o Internacional e agora começa a temporada. Veio já na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Argel Luzalando, que já foi campeão gaúcho, jogando como zagueiro do Inter. Ele quer o AXA e quer também ser campeão como treinador do Internacional. Falta para o Coritiba, 38 minutos. Toda a tensão do Alisson. O Juan para a cobrança. Kleber, Juninho, Alisson Maia na área. Thiago Lopes na cobrança, pé direito, levantamento, toque de cabeça. Sem perigo. A chegada do Alan Santos, apenas tiro de meta para o Internacional. Sport TV, somos todos campeões. Escol, Escol Summer House. Aperte on e aproveite. 39 minutos. Anderson. Hever. O Vitinho chama o jogo, pede a bola, se apresenta no meio. Tônica deste primeiro tempo, a maior posse de bola do Internacional. O Willian lá do outro lado, pede bola. Fernando Bob, Paulão. Willian. Fecha na marcação, Juan. É, os jogadores do Coritiba estão marcando também muito bem os laterais do Internacional, que eles não conseguiram ainda fazer um cruzamento, não chegaram no fundo. E primeira bola do Anderson para o Vitinho, no meio de campo, na inversão para o Willian. Vem para o apoio lateral, cruzamento, vem por baixo, Sacha no domínio, de costas, tenta a jogada, outra vez para o Dourado. Tenta chegar para furar o bloqueio no time do Coritiba. Provocou o passe, o erro do passe na saída da defesa. O passe foi do Rodrigo Dourado. Controle da bola do goleiro Wilson. Para você que curte basquete, sábado, 11h30 da noite, tem NBA, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs no Sport TV. E aí? Olha o pique que deu o Negueba. Claro que fica protegido a defesa, né? Mas o Curitiba também com isso não põe nada de ofensivo e isso deixa o jogo bastante lento. O Negueba agora deu um pique lá no meio da área, até aqui a lateral, justamente para marcar o lateral do Internacional. Mas na frente não consegue construir por isso. Aplicação defensiva. E agora tem o contra-ataque do Curitiba Carlinhos. Boa chance, Kleber de fora. E aí ele olhou para o lado. Era para o Negueba estar, mas ele correu tanto como o Batista citou para a marcação que quando foi para chegar na frente, na sua função principal, não teve pernas. Ou não estava lá posicionado. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Aqui você não perde nada nas Olimpíadas. Sport TV, somos todos campeões. Negueba na marcação. A falta no Arthur. Bem rente a linha lateral. Acabou sentindo ali. Na boca, no choque com o Negueba. Vitinho para cobrançar a falta. 42 minutos. O Inter tem levado o perigo nesses lances. Vitinho. A bola veio mais curta desta vez. Facilitando a vida do Ceará que fez o corte de cabeça. Veja o espaço que tem o Alisson, que é goleiro, ali atuando. Quase que na intermediária. Praticamente na intermediária do campo de defesa do Internacional. Também não pintou a placa dos acréscimos do Ronan Marques da Rosa. Estamos na reta final do primeiro tempo. Nada de gols do Beira Rio. É a primeira rodada da Copa Sul, Binas Rio. Jogo do Grupo B. E além de Inter e Curitiba, tem Grêmio e Havaí, que jogam amanhã. Fernando Bob. Sacha. Arthur. Na tabela com o Sacha, botou na frente. Vai para cima no Manamana, ele é habilidoso. Botou no fundo, tentou espaço para o cruzamento. Chegou a cobertura do Alisson Maia. O Alain Santos tentou enfeitar, se deu mal. Vitinho. De fora, o chute para o gol. Tentou dar uma enfeitada. Um lance de efeito, o Alain Santos já está pedindo desculpas para todo mundo. E o Vitinho abriu espaço. Ele chuta mesmo. Tiro direto para o Coritiba. O Coritiba não vence o Internacional há quatro anos. Ou seis jogos. A última vitória aconteceu em 2012, em partida disputada no Couto Pereira, inválido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro daquele ano. 43 minutos. Lateral para o Inver. Alano. Diga lá, Leonardo Miller. O juiz fez sinal que não teremos acréscimos nesse final do primeiro tempo aí. Foi um primeiro tempo onde, de fato, a bola rolou. Tivemos reclamações, muitas faltas. Até se justifica não termos acréscimo do Ronan Marques da Rosa. Portanto, estamos a menos de um minuto do fim do primeiro tempo. Passamos os 44. Intervalo do jogo. Vamos apresentar os gols nessa primeira rodada. Teve que de sumir cruzeiro um a um. O Fluminense perdendo em volta a redonda. Para o Atlético Paranaense. Tem outro jogo da rodada. Atlético Mineiro e Flamengo. Copa Sul Minas Rio. No Sport TV. Já, já no intervalo campeão. 44 e meio. Negueba. Sai com bola e tudo. É posse de bola. Não. O árbitro inicialmente deu lateral para o Inter. Mas o assistente corrigiu. A posse de bola é do Coritiba. Estamos chegando aos 45 minutos. Pode terminar ou ainda marcar essa falta. Do Fernando Bob no Negueba. Gerou até um princípio de discussão entre os jogadores. O árbitro chamou agora o Negueba e o Fernando Bob. Um primeiro tempo tão tranquilo. Sem nenhum amarelo e com poucas faltas. No finalzinho deste primeiro tempo. Já dá aquele recado para que tenhamos um segundo tempo. Em termos de disciplina tão tranquilo como foi este primeiro tempo. Está faltando a bola na rede. E fim de papo no primeiro tempo. Copa Sul, Minas Rio. Estádio Beira Rio, Porto Alegre. Zero para o Internacional. Zero também para o Coritiba. Jogo pelo Grupo B. Tudo certo entre o Fernando Bob e o Negueba. Já fizeram as pazes. Jogadores deixando o gramado neste primeiro tempo. Intervalo. Autoriza a arbitragem. Está valendo. Bola rolando no segundo tempo no Beira Rio. Saída de bola para o time do Coritiba. E o primeiro passe errado com 10 segundos. O passe errado foi do João Paulo. Na segunda rodada o Inter recebe o Havaí no Beira Rio. O Coritiba visita o Grêmio. Tentativa do Vitinho. E a primeira falta do segundo tempo. Falta do João Paulo. Sem pressa para a cobrança do D'Alessandro. Os zagueiros vão para a área. O Paulão e o Hever. Veja só. A indicação do D'Alessandro. Manda todo mundo para a área. Tipo de lance que tem rendido frutos. Ou pelo menos levado perigo. D'Alessandro. A bola dessa vez foi curta. Numa tabela. Agora sim chega por cima. O Hever tentou. Paulão furou. Rodrigo Dourado de cabeça. A bola vai para a linha de fundo. E o Inter conseguiu dar três toques. Na área do Coritiba. Veja só. O da Alessandro cruza. O Hever lá na segunda trava estava sozinho. Ele consegue o cruzamento. O Paulão bem desengonçado. Ainda consegue fazer um tipo de assistência do Rodrigo Dourado. O primeiro lance perigoso no segundo tempo foi do Inter com um minuto e meio. É. E mais uma vez o Coritiba na sua defesa. Marcando. Olha o jogador internacional sozinho nas costas de todos os zagueiros. Levou a pior aí nesse lance o jogador do Coritiba. O Amaral que acabou de entrar. Primeiro lance dele. O Rodrigo Dourado também. Esse choque de cabeça aqui. Tem que ter todo tipo de atenção. Arbitragem na sequência até que os atletas recebam os cuidados. Muitas dores dos dois jogadores. O Amaral já se recupera. E o Rodrigo Dourado continua ainda caído no gramado recebendo atendimento. Mas isso é um defeito também muito grave do Inter. Que precisa ser corrigido. Esse é um jogo de uma boa amostra para o ano que vem aí pela frente. Que é preciso quando o adversário dá mole, dá essa chance. Como está fazendo o Coritiba de marcar muito mal na defesa. O jogador estava perto sozinho. Lá não teve um jogador de defesa para gritar o do meio campo. Muitas vezes a gente gritava. Olha o latrão nas costas. Está andando sozinho. E o Coritiba não grita. Os jogadores entram e não tem alguém para orientar. E o Internacional desperdiça muitas chances. Comecinho de segundo tempo. Tem uma engrossada agora o Paulão nessa saída de bola. E o Rui de Passos para o Fernando Bob. Lateral para o time do Coritiba. Carlinhos. Tentou a jogada, conseguiu Juan. Na grande área. Carlinhos. Recuperação do Fernando Bob. Tentativa do time do Coritiba. Amaral. João Paulo. Coritiba com três homens mais posicionados no meio do campo. Agora com o João Paulo, Alan Santos e Amaral. A cobertura voltou. Ruano rebote. Chute. A bola explodiu na defesa. Explodiu no Paulão. Tentativa do passe longo do Kleber para o Negueba. Que é muito rápido, mas não o suficiente. Cobertura do Arthur. Tiro de meta para o Internacional. Vinte de semana. Comerçam os estaduais. Coritiba joga no sábado. Estreia diante do Cascavel. Jogando em casa no Coro Pereira. O Inter também. Atual campeão gaúcho. Joga no domingo. Sete e meia. Contra o Ipiranga. Vitinho. Tentou o passe. Passe não, saiu ilegal. Lá para o D'Alessandro. Lateral para o time do Coritiba. Aragel que não modificou o time no intervalo. Aliás, tanto nos jogos da Flórida Cup. Daí o Rodrigo Dourado ainda se recuperando daquele choque. Como nesse... A estreia da Copa Sul-Minas-Rio repetindo a formação. Concessão do Hernando. Que se lesionou no torneio dos Estados Unidos. É um estilo diferente do técnico anterior do Inter. O Diego Adriffo que modificava o seu estilo. Rodava bastante o elenco. O Áragel vem repetindo, repetindo, repetindo. Esses três amistosos. Esses três jogos. Dois amistosos. E a Copa Sul-Minas-Rio começando agora. O Gil São Coelho também vem nesse estilo. Mantendo a base da reta final do Campeonato Brasileiro. Por parte do Coritiba. Kleber. Desarme do Paulão. 0x0 também para Atlético Mineiro e Flamengo. Dois jogos. Iniciaram 15 para as 10. Se liga, hein? Amanhã. 7h30. América Mineiro e Figueirense. 15 para as 10. Havaí Grêmio. No Sport TV. É, repressionado pelo Negueba. Tenta ligação direta para o Vitinho. Cobertura do Carlinhos. Dourado ganha no alto. Vitinho tenta a jogada, mas a bola toca no braço do Carlinhos. Passa de bola para o Internacional. Passamos de 5 minutos. Negueba! O Vitinho deixou a cobrança para o Paulão. Começando tudo de novo com o Rega. Anderson. Artur. Encarou o Negueba. Tentou passar. Foi desarmado. Muita aplicação. De marcação do Negueba. Foi assim durante todo o primeiro tempo. E a falta no Kleber. Falta do Fernando Bob. Veja aí. O Inter que contratou além do Fernando Bob, o Fabinho. Que veio do Figueirense. Contratou dois volantes. Ainda sem poder contar com o Newton. Ainda com suspensão pelo Dob. Luiz Alano. Diga lá, Júlio. E o Marquinhos, que esquecendo vai ter uma regularidade. Ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2014. Ele só não está hoje aqui porque o nome não está registrado no BID. Tem uma novidade. A gente recebeu uma foto aqui pelo WhatsApp do Henrique Almeida aqui no estádio. A gente está conferindo. Ele estaria nos camarotes, no lado oposto às cabines. Opa. Com o seu representante, o empresário e com alguém da direção do Inter. Procurar então, né? Trabalho para a nossa produção, para os nossos competentes, câmeras. Olha o machão Henrique Almeida. Bola nas costas, né, irmão? A informação está dada, né? Ele está no Beira Rio. O ex-jogador do Curitiba. Campeão Mundial Sub-20. Conseguiu um ano espetacular com o Curitiba. Dourado. William na tabela. D'Alessandro outra vez. William funciona a tabela. Procura a jogada. Grande lance. William tentou e batiu a área. Seguiu o jogo. Na sequência, o atleta do Curitiba deixou a bola escapar para a linha de fundo. O D'Alessandro reclama da falta. Vamos ver o lance. O Amaral chegou na cobertura aí. A vacilada monumental do zagueiro do Curitiba na sequência. Escanteio para o Inter. Oito minutos. D'Alessandro já autorizado. Fechado o cruzamento. A chance. Salvou o zagueiro em cima da linha Amaral. E o Wilson na sequência. Mais uma vez na bola alçada na área. O Inter teve a chance. E apareceu completamente livre o Heber. O Carlinho salvou. E depois o Wilson com a proteção do Alan Santos. Faz a defesa. Vitinho. Parece antes a cobertura. Chegado do Alisson Maia. O último toque foi no Vitinho. E achamos o Henrique Almeida. Para você que não conhece. Ali de barba. O de branco, né? Celular na mão. No detalhe, Henrique Almeida. Fez 12 gols com o Curitiba. Olha, se não fosse o Henrique Almeida. A torcida do Curitiba que nos acompanha sabe. Ele jogou um bolão em 2015. Na reta final do Campeonato Brasileiro. Falando. Fez gols decisivos. Está no Beirar Rio. Então, se está no Beirar Rio. Está prestes a ser anunciado. Diga lá. E a confirmação que é ele mesmo. Veio da comunicação aqui do Curitiba. Que identificou o jogador no camarote aqui do Internacional. Então, a galera depois já auxiliou a nossa produção. É para identificar em meio aos torcedores lá no camarote. O Henrique Almeida. Na chegada. Está valendo. Posição legal. Veio o Kleber. O Ampedinho está livre. O cruzamento. O Paulão. Duas vezes, Paulão. Curitiba no mano a mano. Era um dois contra dois. Veja ali. O Kleber tinha a condição legal. Paulão contra dois. Na verdade. Porque o Juan aparecia solto. Demorou para o cruzamento. O Kleber. O Paulão. Com muita precisão conseguiu o desvio. Ainda ficou reclamando. Não foi escanteio. Escanteio foi marcado. Bola erguida na grande área. Subiu o Alisson Maia. Bola sobrou com o D'Alessandro. Opa. Tocada ali por trás pelo Juan. Falta para o Internacional. Vamos acompanhar a festa da galera colorada nesse 0 a 0 aqui no Beira Rio. Passamos de 10 minutos. Estamos no segundo tempo. Arthur. Ever. Começa tudo de novo com o Alisson. Fernando Bob. Anderson. Escapou do João Paulo. Vai para cima. Tenta o passe. Na frente pela direita para o Willian. Apostou corrida com o Zagone. Chegou na dividida. E a arbitragem marca escanteio. Toque do Juninho. Muito rápido também o zagueiro. Tocou na bola na sequência. Trocou no Willian. Escanteio para o Internacional. Esta vez o D'Alessandro deixou positinho. É direito para a cobrança. O levantamento da grande área. Ever. Subiu Alan Santos. Briga pela aposta de bola negueba. Arma o contra-ataque. Curitiba vem com velocidade. Juan. Tem gente livre passando. Alisson saiu da grande área. É a noção de espaço do goleiro. Prevendo já o Lanskis. Se o jogador do Curitiba levanta a cabeça. Vê que o Alisson estava fora do gol também. O Alisson estava fora da grande área. E conseguiu evitar o passe. O jogador do Curitiba que passava livre. Né, Geber? Vai para cima. Dupla marcação. Chegou na cobertura. O Wever. Roubada de bola. O Inter mais uma vez tem. Aposta de bola com o Sacha. É desarmado. O Cleber. Ele viu demais ali. O Cleber junto com o Fernando Boba. Acabou atingindo. Pede desculpas ali na passagem. O Cleber. O Lanskis no jogo certo. O Alisson agora para o jogo para o Alisson. Para conferir a situação do Fernando Boba. Esse foi o nosso. Pico da chuteira direita do Cleber. Gladiador atingiu o ombro do Fernando Boba. Chegamos a 13 minutos. Segundo tempo. João Paulo. Juninho. Carlinhos no controle. Estabou do dourado. Alan Santos. Vai ficar mais com a bola nesse segundo tempo. O time do Coritiba. João Paulo. Lombada de bola do Fernando Bob. Vitinho. Pedalou para cima do João Paulo. Já ligou para o Alessandro. Sacha passa em velocidade. O Alessandro arma o contra-ataque. Arthur pediu solto pela esquerda. O Alessandro preferiu a inversão. O Vitinho estava em perdimento. O Alessandro não viu porque o Arthur passava completamente solto do outro lado. Aí completamente impedido. Na frente. Ficou muito fácil para auxiliar. Estava dentro do campo, veja só. Dentro do campo ali o assistente. O senhor José Roberto Larroja. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Faz uma chegada agora do Curitiba com o Kleber. Passamos de 14 minutos. 0 a 0 Internacional em Curitiba. É a Copa Sul-Minas-Rio para você ligado no Sport TV 2. Batista, quase 15 minutos nesse segundo tempo. É, mas falta objetividade no Internacional. Tem o controle do jogo. O Curitiba melhorou nesse segundo tempo. Já teve algumas tocadas na frente do contra-ataque. Mas o Internacional ainda toca mais a bola. Tem mais posse. Mas já teve inclusive com o Hever. A bola ia entrando. O zagueiro tirou. Mas mesmo assim eu vejo pouca força no Internacional. Joga em casa com a torcida. Mas não tem aquele volume de jogo necessário na frente para abrir o marcador. Quer dizer, já teve jogadas. Mas faltou conclusão. Opa. Alessandro. Calenta para cima do Carlinhos. Consegue o cruzamento para o Sassi. A bola passou por ele e também pelo Ceará. Valeu ali pelo lance de efeito do Alessandro. Tiro de meta para o Curitiba. Amanhã, nove da noite, Superliga Masculina. Minas e Campinas ao vivo no Sport TV 2. Briga por cima o Vitinho. Juninho. Mas ali a proteção do Zagueiro do Curitiba. Na sequência o da Alessandro chegou. Está dividida com o Carlinhos. Levou a pior o lateral do Curitiba. Esse foi o lance. Falta marcada pelo árbitro. Curitiba disputou 62 jogos em 2015. O artigo da equipe foi o Henrique Almeida com 12 gols. Na verdade, no Campeonato Brasileiro. Na temporada o artigo foi o Rafael Lucas com 17 gols. O Henrique Almeida já mostramos. Está no beira-rinho. Está acertando com o Internacional. Juan. E a falta dele. Falta no Rodrigo Dourado. Falta para a equipe do Curitiba. Esse foi o lance. O próximo Ronan Marques da Rosa. O Rodrigo Dourado apontou a bola. O Ardleton confirmou a falta. O Inter agora corre o mesmo perigo. O perigo que todo time que cria muito no primeiro tempo e não mata o jogo para intimidar o adversário. O Curitiba agora já veio com um toque de bola. O Internacional cansou um pouco. O ritmo de jogo do primeiro tempo não converteu. O Curitiba agora já toca a bola na intermediária do Inter. Já tem mais aproximação da área. Três jogadores do Internacional formando a barreira. João Paulo para a cobrança. Atingindo a barreira e o Inter tem agora o contra-ataque da Alessandro. Arthur correu solto lá pela esquerda. O gol do Alessandro foi nas costas. O que facilita a recuperação da defesa do Curitiba. Com o lance do Arthur. Conseguiu o cruzamento. O Ceará estava esperto na cobertura. Pegueba foi desarmado. Segue o lance. Vitinho a inversão procurando o da Alessandro. Dominou com dificuldade. Carlinhos dá um combate. Chega no Monamano. O assistente levanta a bandeira e confirma a falta para o Internacional. Falta no Carlinhos do da Alessandro. Dezoito minutos no segundo tempo. Poscou-se. Imediatamente já olhando para o assistente. Dando a atenção à concentração do goleiro Wilson do Curitiba. Paulão, Éveros, mais altos. Além do Sacha. O Rodrigo Dourado também está pela grande área. E o da Alessandro é o homem da cobrança. Já autorizado. Pesquedo, bola na área. Tirou o zagueiro Juninho. Liga pela força de bola ainda o Inter com o Paulão. Vitinho. Outra vez o Paulão. Protege a bola para cima do Ceará. A habilidade do Vitinho. Em cima do Negeba. Faz ali jogada com a perna esquerda. Tenta e consegue o cruzamento na grande área. Rebote com o D'Alessandro. Dominou. D'Alessandro pega bem. Vai para cima. Tenta a jogada. Acaba. Falta e é marcada. Falta. Mais uma ainda, D'Alessandro. Dezenove minutos no segundo tempo. Tenta percebeu o diálogo. Além de que o Anderson pediu para bater a falta. O D'Alessandro, capitão do Inter. Caminhos puxando o Argentino. Há poucos passos na grande área. Falta para o Internacional. Zero a zero. Toda a atenção do Wilson. Anderson e Vitinho. Além do Baleçando que fica circulando a próxima bola. No treino ontem, três cobranças do Anderson, três na gaveta. Quatro na barreira. Além dos dois colorados que estão ali para dificultar a visão do goleiro Wilson do Coritiba. O Heber ficou apontando que a barreira se adiantou. O Ronald Marques da Rosa chega para dar uma conferida. Tem catimba também na Copa Sul-Minas-Rio. Vinte minutos. Esse é o Vitinho, o Destro. O canhoto Anderson autorizado. Ele partiu para a Cobrão. Se pegou mal. Sport TV, somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. Repetição como o Anderson pegou embaixo demais da bola. Começa a bola, subiu demais. Alano. Primeira alteração no Inter, Júlio. É o Anderson, quem sai, vai entrar o camisa 27. O Alisson Farias, mais um jogador da base do Internacional. Até ontem na entrevista coletiva, o Argel ressaltava que dos 32 do grupo para várias competições desse ano, 21 são pratas da casa. Hoje tem nove no banco. Só dois não são da casa. Não são pratas da casa, não são da base. O Alex e o Fabinho. E Curitiba, Alano, também vai mexer daqui a pouquinho. E vai entrar o atacante Dudu. E essa alteração do Argel Fuchs, a primeira do Internacional, Batista. Procura um pouco mais de ofensividade, né? Foram jogadas mais na vertical. O Internacional está jogando muito para os lados, estão indo nos cruzamentos. Mas vai lá. Primeira do Alisson Farias. É um meio atacante. É, é um jogador que joga mais pelos lados, mas é um jogador vertical. William. Segue o ataque colorado. Vitinho. Bola para o D'Alessandro. Está no rebote, sobrando com o Fernando Bob. De fora. Foi desarmado. O Curitiba vem para o contra-ataque. Amaral. Klebe. Mas se arruma a defesa do Inter. Também tentou ali um calcaretos proporcional. Facilitou a vida na zaga do Internacional. E também, Alano, é um momento importante para usar. Ver o que tem no banco e qual a solução que esses jogadores podem fazer, resolver. Porque o time realmente do Internacional não está conseguindo ser ofensivo. Ele tem mais posse de bola, domina, mas é um domínio lento. E precisa justamente de uma certa velocidade maior na frente. Então, esses jogadores têm que usar o banco. Tem que ver quem está no banco ali e quem tem para durante o ano resolver. Quem vai usar o banco é o Gilson Kleina, Leonardo Milha. Exatamente. Ele não está saindo o Juan, número 55. Ele tem 33 anos de idade. E vai entrar, então, o 27 do Duque. Joga como meia e também como atacante. Experiência do Juan. E já um bom tempo. Não é mais lateral. Um jogador de meio de campo. O outro que colaborou muito com o Curitiba na permanência na Série A em 2015. Essa foi a segunda alteração do Gilson Kleina. Rota final de preparação dos dois times para os estaduais. Curitiba que foi vice-campeão no ano passado. Erro de saída de bola do Inter. Dudu na sua primeira. Bola explodiu no Paulão. Amaral ganha o rebote. João Paulo, Carlinhos. 23 minutos. Tentativa do Carlinhos procurando o Kleber. Cobertura do Fernando Bob. E tem gol na rodada da Copa Sul-Minas-Rio. Minas Gerais. Gol do Flamengo. Gol do Guerreiro. Zero para o Atlético Mineiro. Um para o Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo do Grupo C. Que tem América Mineiro e Figueirense. Ainda que jogam amanhã. O negócio é que está chegando agora. Se ligando na Copa Sul-Minas-Rio. O negócio é o seguinte. Doze clubes divididos em três grupos de quatro equipes. classificam-se para a semifinal. Vencedor de cada grupo. Campeão. Primeiro colocado de cada grupo. E aquele clube que terminaram em segundo. E obtiveram o melhor índice técnico. A melhor campanha. Entre os segundos colocados. Passa para a semifinal. Final e final. Um jogo único. Um jogo único. Um jogo único. Essa primeira rodada na quarta-feira. Só falta a rede balançar aqui o Porto Alegre do Beira-Rio. 24 minutos. 0 a 0. Dourado. Alessandro. Fernando Bob. Está no seu primeiro jogo. Como jogador do Ita no Beira-Rio. Fernando que veio da Ponte Preta. Valorizado. Ao fim da temporada passada. Amaral. Passe muito ruim. Para o Ceará. Pelo João Paulo. O hábito não viu. O hábito estava olhando para o Willian. E o assistente levantou a bandeira. Ele vai perceber no replay. E o hábito estava olhando para a bola. E o lance foi fora. Fora do controle da bola dele. Olha só. Mais uma vez. O hábito lá olhando para o Willian. E o Alessandro sendo puxado. A falta já foi cobrada. Não aconteceu absolutamente nada. 26 minutos. Sábado. Sete da noite. Campeonato Paulista. Rio de Brasil e São Paulo. Esporte V. Esporte V. Somos todos campeões. Fiat Nova Linha de Venture X-Rim. Passamos da metade do segundo tempo. Tentando que no outro jogo do Grupo C, o Flamengo vence o Atlético Primeiro fora de casa por 1x0. Faltam em cima do Sacha. Faltam no Ceará. Eduardo Sacha. A inversão. Bola longa para o Willian. Vai em busca dela. Consegue o domínio no fundo de campo. Vai para cima do Carlinhos. Consegue descolar o passe para o Vitinho. da Alessandro. Tem dourado na área. Vitinho escapou na habilidade. Willian no fundo de primeira. Cruzamento rasteiro. Cobertura do Amaral. Escanteio para o Internacional. 27 minutos. Impressa para a cobrança. Da Alessandro. Guardando apenas a chegada dos zagueiros. Alessandro tocou para o Willian. Outra vez para o Alessandro. A bola vem por baixo no cruzamento. O Amaral mais uma vez. Willian. Paulão e Heber continuam na grande área. Olha aí o Paulão. Dominou. Ajeitou. Deu uma gingada. Consegue o cruzamento. Amaral de cabeça. Pressão do Inter. Alisson Farias. D'Alessandro. Willian. Vitinho. De fora. Chute de pé esquerdo. Wilson. Finalização de fora da área do Vitinho. 28 minutos. Mutativa do Negeba. Lateral para o time do Curitiba. A defesa do Curitiba estabilizou em um momento importante. Agora as bolas aéreas. Eles estão ganhando. A defesa está se sobrepondo aos jogadores do Internacional. Posicionaram melhor. Estão conseguindo espantar a bola dali. Mas o Internacional pressiona. Carlinhos. Carlinhos. Presta na marcação do Alessandro. Consegue o toque. Lateral para o Curitiba. Tem que ser o passe do Amaral. A bola foi lá na direção da área do Cleber. Amaral. Lançamento. Tentativa. Era para o Negeba. Cobertura do Revers. Curitiba permanece com a aposta de bola. João Paulo. Lançamento aqui na esquerda. Bola boa para o Carlinhos. Uma gingada para cima do Willian. Dudu. Gingou. Tocou para trás. Amaral. Vai botando a bola no chão. Curitiba. Ceará. Negeba. Encarou o Arthur. Tentou o lance do individual. Consegue ainda ficar com a bola. Lateral. 29 minutos. 0 a 0. O Inter e Curitiba. Copa Sul-Minas-Rio. Grupo B. João Paulo. Recebeu. Alan Santos. Negeba no fundo. Cruzamento rasteiro. Tirou o Paulão. Reporte o chute para o gol. Tentou o Dudu. Paulão. Heber. O Curitiba. Chegando no segundo tempo. Deu a vantagem ao árbitro. João Paulo no meio. Negeba pediu pela direita. Alan Santos. Dudu. Outra vez com o Negeba. Vai para cima do Arthur. Dudu. Toca a bola no time do Curitiba. No meio. Procurando o Alan Santos. Cobertura do Heber. Alessandro. Escapou. Bolímpio para cima do Carlinhos. Dá uma acelerada. Avança o Willian. Alessandro pediu a frente. Telegrafou o passo. O garoto Willian. Conseguiu recuperar a bola na sequência. E vai para cima. Invadiu a grande área. Chute para o gol. Na rede do lado de fora. Um gol com a jogada. Ao seu lado. O companheiro melhor posicionado. Vitalidade do garoto Willian. É. Tinha o Sacha pelo meio entrando. Tem que tocar que nada. Vamos tentar lhe consagrar. E aí, Rô. Vamos aproveitar que o lance está parado. O jogo está parado. Agora vamos mostrar. O Wilson está colaborando ali com o árbitro. O gol do Flamengo. O gol do Guerreiro. Contra o Atlético Mineiro. Pelo grupo C. Cruzamento foi do Marcelo Cirino. O Guerreiro começou a jogada lá atrás. E foi para a conclusão. Velocidade. Contra-ataque. Mineirão. Clássico do futebol brasileiro. Guerreiro. Um para o Flamengo. De fora. Um belo gol. Zero para o Atlético Mineiro. Toco de bola no campo de defesa do Inter. Mourado. 31 minutos. Segundo tempo. Zero a zero. Alisson Farias. A inversão outra vez. O Willian. Passagem do Vitinho. Corre atrás da marcação. Alan Santos. Da Alessandro. Fernando Bob. Hever. Todo time participando do lance. Arthur. Foi para cima do Negueba. Ganhou o fundo cruzamento. Veio na direção do goleiro Wilson. Acabou a saudade. Os jogadores estaduais já vão começar e só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play no smartphone, tablet ou computador. Assine já. O jogador do Curitiba, o Negueba, cai do lado, do lado direito. E aí o Carlinhos observa a ponta para a letragem, joga a bola para fora, para atendimento ao Negueba. Enquanto isso, o Inter vai mexer mais uma vez. Agora, Alano, então, nesses 15 minutos finais, aí, contando os acréscimos, um teste para a defesa do Curitiba. O Inter vai colocar em campo o Bruno Baio. Tem 20 anos, centroavante de 1,97m. Começou a carreira como zagueiro na base do Inter. Mas vem muito bem nas categorias de base aí, como centroavante. 1,97m. O Inter que cruzou muitas bolas, principalmente no primeiro tempo, na grande área. E agora tem um homem grande lá para tentar escabeceir, enquanto o Negueba segue atendido, então. Sport TV, somos todos campeões. Júlio, um metro e quanto? 1,97m. É, já dá para enfrentar a defesa do alto do Curitiba. Esses dois acuílios são muito altos. No primeiro tempo falharam bastante pelo posicionamento, a maneira de marcar. Agora, no segundo tempo, melhoraram muito. Alano, está tudo certo com o Negueba, o número 7, vai voltar para o gramado. 33, primeiro tempo, segundo tempo de jogo. 0 a 0, o Inter em Curitiba. Copa Sul-Binasil, no Sport TV. O time cruzeiro, 1 a 1, Atlético Paraná, o Fluminense 0, jogos finalizados. Amaral, contra-ataque, lançamento para o Kleber. O passe não foi legal. Tiro de meta para o Internacional. Nesta sexta, o Flamengo estreia na Liga das Américas de Basquete. Flamengo e como dono da Argentina, ao vivo, às 9h15 da noite, no Sport TV. Erro de parte do Alessandro, controle de bola do Kleber do Curitiba. Dudu. Carlinhos pediu. Bola para ele. E fora do lance, o Kleber ficou no gramado. O Flamengo não consegue recuperar, porque particularmente na hora do lance eu não vi nada. Foi voluntário. Fora da bola, né? É, foi fora, mas eles se cruzaram e o jogador Internacional vinha na direção da bola. Aí, o Rossos tocaram lá pelo meio, mas sem intenção. Ah, passaram, passaram. Era o Vitinho, hein? Deu pra ver. Agora o Vitinho já tá pedindo desculpas ali pro Kleber. Ele mesmo. O fair play, o Inter devolve a bola pro time do Curitiba. 35 minutos. Tudo bem, o garoto mudou. Foi pra cima. Uma pegada pra cima do Lívia. O lance consegue ficar com a bola lateral pro time do Curitiba. Os estaduais muito quisessem que não serviam como parâmetro pra avaliar o elenco dos clubes que disputam a Série A. Já tem esse confronto com os times a Série A do Campeonato Brasileiro nesse início de temporada. Falando. Diga, Leonardo. Kleber, gladiador, vai sair. Ele vai ter estreia no Curitiba, número 11, Leandro, atacante. Já, já, novidade da torcida do Curitiba. Leandro começou no Grêmio, passou pelo Santos, pelo Palmeiras. E agora veste a camisa do Curitiba. Ceará. Alisson Maia. Amaral. Começando tudo de novo com o goleiro Wilson. João Paulo. Na passagem do Vitinho. O Inter aperta a saída de bola. Recupera. Contativa do Willian. Ficou no gramado o João Paulo. No início da jogada, na saída de bola. Chocou-se também com o jogador do Inter. O árbitro entendeu como lance normal. Tanto que a posse de bola permanece com o time gaúcho. Olha o lance aí, ó. Boa. Vitinho. E vai entrar no Leandro. Deu uma atrapalhada no árbitro. Primeiro autorizou a empada do jogador. Depois que a cobrança de lateral. Mas o problema é que o Kleber está saindo às... 0,1 por hora. Se é que isso existe. Que tal o Kleber no jogo de hoje, Batista? Depois do lance. Vamos conferir a chegada do Internacional. Alisson Farias. Lateral para o time do Inter. Willian. Alisson Farias. Fez ali a proteção. Levando a bola no fundo de campo. E saiu com bola e tudo. É tiro de meta para o Coritiba. Ah, não teve. Nada assim para destacar no Kleber, né? Ele procurou sair para os lados. De repente receber a bola. Mas o time do Coritiba tem pouco jogo de meio campo também. Ele é um jogador que... Ah... Não tem por característica o drible. Não tem por característica vir buscar a bola e construir uma jogada para si. Ele é um jogador de área. Que precisa da construção da jogada. Que os outros jogadores de meio vêm de trás. Ou os laterais. Para cruzar. Para ele chegar e tombar. Lá dentro com os zagueiros. Com a bola pouco chegou. Ele também não apareceu. Estamos na reta final. No Beira-Rio. Primeira rodada é o Grupo B. Que tem, além de Inter e Curitiba, Grêmio e Havaí. Falando. Transmissão do Sport TV amanhã. 15 para as 10. Havaí, Grêmio. Direto de Chapecó. E também América Mineira e Figueirense. 7 e meia esse jogo. Valendo pelo Grupo C. Já dá informação com o Leonardo Miller. Hever. Controle de bola no meio de campo. Tem o Rodrigo Dourado. Mais à frente aparece para o jogo Arthur. Consegue o drible. É rápido o lateral esquerdo do Internacional. Assim como o Negueba. Melhor para o Negueba. Possa de bola para o Inter. Alessandro. Rodrigo Dourado. Alisson Farias. Já na grande área. Cobertura precisa do Carlinhos. William. O levantamento para o Bruno Baio. Ele ainda não conseguiu ter a chance dessa bola alta. 1,97m. O Bruno. É moderno hoje. O Bruno tem que saber trabalhar com os pés. Tem que saber participar do jogo. Diga Leonardo Miller. O Kleber Gladiador que saiu agora. Essa semana. Ele teve que pegar uma coletiva. E pediu desculpa para a torcida do Curitiba. Porque ele parte dos jogadores. Se envolver numa confusão. Numa boate. Depois da pré-temporada. Na Foz do Iguaçu. Então ele deu essa coletiva. Pedindo desculpa pelo envolvimento dos jogadores. Nessa confusão. Numa casa noturna. Foi uma pré-temporada agitada. Do Curitiba e Foz do Iguaçu. Sport TV. Somos todos campeões. Escol. Escol Summer House. Aperte on. E aproveite. Chegamos a 40 minutos. 0 a 0 o Internacional de Curitiba. Alano e a entrevista do Negueba. Na saída do primeiro tempo para o segundo. Foi muito reveladora. Porque costuma dizer que Curitiba veio para jogar. Porque era tradicional. Uma bola. Para ver se consegue. Conseguia. Numa estratégia de contra-ataque. Encaixar o contra-ataque certo. Porque Negueba realmente. Jogador que na frente incomoda. Mas mais marcou do que atacou. Olha aí o Bruno Baio. Conseguiu. Levou a vantagem no alto. Alisson Farias tentou o rebote Fernando Bob. Tirou o Ceará. Ih rapaz. O Negueba deu uma engrossada. Agora espirrou o taco do Negueba. É. E ele falou. Não. Nós temos a nossa estratégia. Então. Porque nós falamos que ele estava defendendo demais. Não. Nossa estratégia. Nós viemos com ela. E vamos cumprir. E a estratégia de se defender o melhor possível. Alessandro prendeu a bola. Prendeu a bola. E o Carlinhos comete mais uma falta. Uma sequência de faltas ali do Carlinhos. Alessandro que joga muito mais pela direita. A galera dá uma força. Nessa reta final. 13.092. O público total. Alessandro cobra a falta. É esquerdo. O levantamento na grande área. Subiu o Bruno Baio. Vai para cima do Alessandro. E comete falta no campo de ataque. Posta de bola para a defesa do Curitiba. Detalhe que o Internacional de Curitiba também disputou a Copa do Brasil neste ano. Aí o Alessandro conversando. Mais ouvindo do que falando. Agora falando com o João Paulo. O Internacional por ter sido o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Vai direto para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E o Curitiba estreia diante do Guaranique Sobral. Ainda sem data definida. Isso falando em Copa do Brasil. Diga, Léo. O Júlio falou que o Bruno Baio tem 1,97m. E a dupla de Zagro-Curitiba. O Alisson e o Juninho. Cada um tem 1,87m. Então são 10 centímetros a menos para encarar o Bruno Baio. 42 minutos. Primeiro tempo. O senhor Bonan Marques da Rosa não deu nenhum. A bolinha anuncia. Gol na rodada da Copa Sul-Minas-Rio. Vamos conferir essa chegada do Curitiba. João Paulo parou. Leandro recebe em posição irregular. E vamos confirmar então. Gol na rodada da Copa Sul-Minas-Rio. É o segundo gol do Flamengo. No Mineirão. Guerreiro. Outra vez. Zero para o Atlético Mineiro. Dois para o Flamengo. Jogo valendo pelo Grupo C. Que tem Flamengo. Atlético Mineiro. América Mineiro. E Figueirense. Um empate. Derrota nos pênaltis do Ceará. E depois de uma derrota para o Santa Cruz. Em Amistosos. De pré-temporada. E agora já. Começando. Com uma vitória expressiva. Diante do poderoso Atlético Mineiro. Começando bem o Muricy Ramalho. Paulão. Estamos chegando a 44. Aperta ali a marcação o Dudu. Paulão. Consegue descolar o passe. Hever. Pressiona a saída Leandro. Passe longo procurando o Bruno Baez. Chegou na direção do Vitinho. Na grande área. Pressionou para cima do zagueiro. A bola está sobrando. Melhor para o zagueiro do Curitiba. Recuperação. Do Juninho. Pressão final do Inter. 44 e meio. A torcida ficou na branca com o Alisson Farias. Queria a cobrança de lateral rápida. O Alisson deixou para o Arthur. Que é o lateral de origem. Fernando Bob. Rodrigo Dourado. Tentativa do toque. Voltou. Dourado. Vitinho. De cabeça. Bruno Baio. Ajeitou no peito. Procurou o passe. Melhor para a defesa do Curitiba. Carlinhos. Alano estava avivado para o lado. Ele tocou a bola para fora. Alano. Dois minutos de acréscimo. 44, quase 45. William. Cruzamento fechado. Bruno Baio. Passa na bola. 1,97. Subiu demais. A bola veio alta. Alisson Farias na pressão. Dois para cima dele. O Ceará. No alto dos seus 35 anos. Um categoria. Tranquilidade consegue desarme. Para cima do garoto Alisson Farias. Vamos até 47. João Paulo. Alan Santos. Bola para o Dudu. Nas costas do Paulão. Que faz a marcação. O Duk é habilidoso. Vai para cima do Paulão. Consegue o toque para o Leandro. João Paulo. Chega na cobertura. Vitinho rouba a bola. O Willian arma o contra-ataque. Primeiro de velocidade. Alisson Farias. Foi desarmado. Negueba. E agora falta em cima do jogador do Coritiba. Nos minutos finais do jogo aqui no Beira Rio. O Negueba não apareceu no ataque. Mas a aplicação defensiva dele chamou a atenção. O Batista relatou inúmeras vezes durante o jogo. Agora se apresentando no campo de ataque. Negueba. Jorador criado no Flamengo. Passagem também no São Paulo. E tendo agora os seus 23 anos. A titularidade do Coritiba desde a temporada passada. Amaral. O Alisson Maia. Juninho. São alguns dos jogadores do Coritiba posicionados na área. Dudu para a cobrança. Pé esquerdo. Levantamento. Alisson. 46,5. São os segundos finais do jogo. Vai na ligação direta procurando o D'Alessandro. Aqui na direita. Cobertura do Carlinhos. 0 a 0. Único jogo sem gols. Esta primeira rodada dos jogos de quarta-feira. A copa sumiu nas rio. D'Alessandro para o Bruno Baio. Subiu. Desviu na defesa. Será que o árbitro vai permitir a cobrança desse tempo? Então ele vai poder melhorar o jogo. O Cantura dá uma acelerada. O D'Alessandro pega a bola e vai cobrar. 47. Deve ser o último lance do jogo. D'Alessandro no escanteio comprado. Afasta a defesa do Coritiba. E fim de papo no Beira-Rio. 0 para o Internacional. 0 também para o Coritiba. O D'Alessandro pediu aplausos. Alguns torcedores. Opa. Iniciaram uma vaia. O D'Alessandro pediu ali. Para o torcedor o reconhecimento. A galera foi respeitando a liderança do líder. O D'Alessandro tem muito líder. Pediu aplausos e foi atendido. 0 a 0 o Inter em Coritiba. 0 a 0.